O DJ Azevedo vai te passar visão DJ TK só existe um, e esse tá autenticado Vamo nessa bebê, vamo bora, vamo bora, vamo bora Piques e levinho, aquele jeito, não se esconde Oi, ainda tá passando o trem e dela, tão chamando a atenção Tão passando o trem e dela, chamando a atenção As piranha dançam, Rafa, atacando o poceta no chão Piranha dançam, Rafa, atacando o poceta no chão Ela é brava jogando, aquele xerecão Brapa jogando, brapa jogando Brapa jogando, brapa jogando Brapa jogando, aquele xerecão Brapa jogando, brapa jogando Brapa jogando, aquele xerecão Brapa jogando, brapa jogando Brapa jogando, aquele xerecão Troca tiro noite e dia, de glocada preta A pistola atira e o do porte, aquele xe buceta A tropa vai passar, um fúsel que não trepa E come xereca, um fúsel que não trepa E come xereca, que come varas xereca E come xereca, um fúsel que não trepa Um fúsel que não trepa Piques em levinho Aqui na São Rafa, nós sabemos que ele é safada Aqui na São Rafa, nós sabemos que ele é safada Aqui na São Rafa, nós sabemos que ele é safada Que na São Rafa, nós sabemos que ele é safada Vai, vai, Samara na pica Samara na vara, vai Samara na pica Samara na vara, vai, caralho E aí Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah